Gostei muito do curso, os formadores ajudaram-nos muito e orientaram-nos. Para o futuro, penso ainda em fazer mais alguns cursos aqui na CBA, porque o difícil foi começar, mas agora quero fazer mais algumas coisas. Entrei neste processo para completar o 12º ano por vontade própria e para mostrar a mim mesmo que era capaz de completar. E não fecho as portas para o público-se escolar. Acabei de concluir o ensino secundário aqui na Associação Comercial de Braga. Espero conseguir continuar a escrever o que eu tenho feito. Espero lançar um livro de um conto ou de um romance que eu tenho inacabado e, se possível, continuar a estudar mesmo no ensino superior.